Olá turma, vamos seguir o estudo sobre o Regimento Geral da Unesp? Está aí a legislação em tela, versão consolidada e agora vamos falar da graduação. Legal que aqui está disposto o artigo 62 e conseguimos visualizar algo importante, nem foi cobrado em provas, mas que com uma leitura você já assimila. Diz que haverá na Secretaria-Geral, Secretaria-Geral tem a ver com a Reitoria da Unesp, então nessa Secretaria-Geral haverá um arquivo dos prontuários dos alunos matriculados na Universidade. Portanto, na Secretaria-Geral, lá na Reitoria, existe um arquivo com prontuários de todos os alunos matriculados em todas as unidades universitárias da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Legal? Vamos agora então ao objeto de estudo deste vídeo, na sessão 1 do Regimento Geral da Unesp, no artigo 63, está assim expresso. Os cursos de graduação constituem a atividade básica da Universidade e vão habilitar ao exercício profissional na área definida pelo respectivo currículo. Então existe um currículo, este currículo, ele define a que área profissional aquela pessoa vai poder exercer essa profissão, porque ela foi habilitada ao se graduar em uma das faculdades, unidades universitárias da Unesp. Uma redação simples, duas, três leituras, você assimila o que está aí contido. Cursos de graduação são, portanto, a atividade, atividade básica, fundamental da Universidade. Pensamos em universidade, a gente atrela a uma palavra de faculdade, ok, faculdades estão dentro de uma universidade. A USP possui várias faculdades. A Unicamp, IDEM. A Unesp, nem se fale, ou melhor, falamos muito aqui nos vídeos do canal. Por falar em canal, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, se você quiser, é uma opção sua. Ative o sininho, ou então só se inscreva no canal e deixe o sininho desativado. Quando você vai lá no sininho, você consegue perceber que existem opções. Você pode deixar desativado para que não fiquem aparecendo no seu celular notificações de novos vídeos que eu tenha gravado, ou que eu venha a gravar e que apareça lá. Entendeu? Porque você está estudando o Regimento Geral da Unesp, sabe que aqui no canal existem vídeos, de repente, que agradem você, ou seja, tem contribuído para o seu estudo, então você não precisa de uma notificação te lembrando que um novo vídeo foi gravado. Você chega num dia qualquer, vem ao canal e procura lá na playlist. Ah, tem um vídeo novo? Vou assistir, vou estudar. Fica a seu critério, tá bom? Mas voltemos aqui, ó. Artigo 63. Então diz que cursos de graduação, como assim? Um exemplo, graduação em farmácia, graduação em medicina, graduação em direito, graduação em engenharia, graduação em letras, ok? Então estes cursos de graduação que são ofertados em faculdades, não é assim? Faculdade de Odontologia de Arsatuba, faculdade de Direito na Toledo, aqui de Arsatuba, e assim por diante. Esses cursos de graduação é o que há de mais básico, atividade mais básica dentro da universidade. Porque a universidade ofertará cursos de pós-graduação, cursos de especialização, de capacitação, etc e tal. Mas o, digamos, entre aspas, o basicão é a graduação. E esse curso de graduação, sendo atividade básica da Unesp, por exemplo, quando a pessoa se forma, obtém o diploma de ser graduado em uma faculdade da Unesp. O diploma e os conhecimentos absorvidos ao longo da graduação é que habilitam ao exercício profissional na área definida pelo respectivo currículo. Ok? E o parágrafo primeiro diz As disciplinas serão programas homogêneos e completos em si mesmos. Um momento, vamos pensar aqui. O que diz essa redação do parágrafo primeiro? Que as disciplinas são programas homogêneos. O que é isso? Tem lá o programa da disciplina. Vamos supor, dentro da odontologia, existe a disciplina de microbiologia. Essa disciplina de microbiologia tem um programa que vai falar sobre assuntos da microbiologia. É homogêneo nesse sentido. Não existe diversidade de assunto. Serão tratados pela disciplina de microbiologia da faculdade de odontologia assuntos pertinentes, concernentes à microbiologia. Então, para essa disciplina, por exemplo, por ser microbiologia, haverá um laboratório para você fazer experimentos, fazer cultura. Essas coisas, fazer cultura. Procure na internet o que é cultura dentro de microbiologia. Aí saberá se é grã positivo, grã negativo. Eu estudei alguma coisa sobre isso na minha graduação em odontologia. Não me recordo plenamente. Mas é isso. Disciplinas são programas homogêneos. Se são homogêneos, é diverso de heterogêneo. Heterogêneo é misturado, é variado. Homogêneo, entre aspas, simples. É uma coisa só. Entendeu? Não há uma grande discrepância naquilo que é abordado dentro da disciplina. Então, disciplinas são programas homogêneos e completos em si mesmos. A pessoa faz uma graduação. São várias as disciplinas que ela cursará. Ao terminar uma disciplina, pronto. Completou-se o seu estudo sobre essa disciplina. E tudo o que se refira a essa disciplina foi ofertado neste programa homogêneo e completo em si mesmo, dessa disciplina. E essas disciplinas, que são programas homogêneos e completos em si mesmos, com base nos quais se organizarão os currículos dos diversos cursos. Porque lá no artigo 63, na redação do Caput, diz lá, habilitarão ao exercício profissional na área definida pelo respectivo currículo. E esse respectivo currículo tem muito a ver com disciplina. Um conjunto de disciplinas. Um hall de disciplinas. Uma lista de disciplinas. Ah, são 50 disciplinas. Todas elas juntas, organizadas em um programa, será ofertado naquele curso e dará direito a pessoa a exercer profissionalmente essa área de formação que ela obteve com a graduação em uma faculdade da Unesp. Ok? Parágrafo 2º diz, Na elaboração dos planos de ensino das disciplinas, serão obedecidas as seguintes diretrizes básicas. Não vi cobrança a respeito disso em provas anteriores. São sete incisos. Portanto, importante sabermos cada um destes itens. Mas não é uma questão extremamente importante. Ah, tenho que decorar. Não, faça uma leitura, você faz a compreensão do que está aqui expresso. Então, o que disse lá o parágrafo 2º? Quando se elabora um plano de ensino de uma disciplina, é preciso que sejam obedecidas algumas diretrizes básicas, alguns norteamentos. Então, cada disciplina tem o seu plano de ensino e esse plano de ensino precisa atender a algumas diretrizes, normas básicas, algumas regrinhas, digamos assim. Precisa ter definição dos objetivos, conteúdo programático, metodologia de ensino, número de créditos a serem cumpridos. Isso é importante, falamos em nossos vídeos aqui no canal, explicação do que é crédito. Grosso modo e rapidamente, resumindo e para relembrarmos, crédito é uma unidade, digamos, fictícia, no sentido de que ela equivale a uma quantidade de horas. Por exemplo, na Unesp, pelo que eu sei, um crédito vale 15 horas. Aí tem toda aquela questão, hora, aula. Então, por exemplo, a disciplina será constituída de um número de 60 créditos. Se forem 60 créditos e cada crédito são 15 horas, teria que multiplicar e ver o total. Entendeu? Legal? Se forem, por exemplo, 20 créditos e cada crédito corresponde 15 créditos ou 20? 20 créditos cada crédito valendo 15. Se não estou errado, daria 320 horas? Se eu estiver errado, coloque nos comentários. Poxa, Fábio, você não sabe nem fazer multiplicação? Ok. Número máximo de alunos por turma, critério de avaliação da aprendizagem, ou seja, como é que será cobrado? Tem prova teórica, também pode ter prova prática, como é que faz essa média, tem peso, de repente a prática vale mais, peso 2, entendeu? E bibliografia básica, esse é o basicão do basicão. Se existe uma disciplina e a disciplina vai ofertar conhecimentos para um aluno, ela é embasada em uma bibliografia, não é verdade? então pause o vídeo, faça algumas leituras, porém, como eu disse, isso não foi cobrado ainda. De repente, seja a oportunidade e passe a ser cobrado esse rol aqui em alguma questão futura. Beleza? Depois voltamos com outros vídeos aqui no canal. Está legal? Está gostando? curta o vídeo, comente e compartilhe. Para prosperar é preciso a doação. Já pensou sobre isso? é impossível eu quê? mas